Galera, olha Rodoviara de Aracaju Olha o rosto A gente está chegando aqui, galera Vamos descarregar aqui E Aracaju aqui, Rodoviara Eu vou mostrar um pouquinho para vocês A cidade aí Olha Vamos lá O meu delegado, o meu delegado, o meu telefone O meu telefone, o meu telefone O meu telefone, o meu telefone Falei com ele Deixa eu ligar para ele aqui Bom dia, galera Bom dia Bom dia, galera Vamos botar hoje Conhecer Aracaju Estamos juntos Capital de Sergipe Está por aqui hoje O talento aqui Está o talento aqui hoje Para nós botarmos no canal do Negão Vamos dar o likezinho hoje No vídeo de Aracaju A rocha está ali Não sei o que ali Olha o negócio Feito da roda, vai o Negão Pega ali, olha Olha, galera Deixa eu mostrar para você Mais uma delas aqui Rodoviara e Aracaju E a máquina está aqui Gostada Eita Parece um Natal Dá um bondinho aqui, Roger Bom dia, legal Tudo bom? Fala da animação, meu parceiro Roger é conosco Aí está certo, meu brother Cadê o, cadê o O viu?